Ah moleque Frei 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 O carro deles não busca não A habilidade Vai dar a voz Vamos deixar chamando Que é? Oxi os cara nem deu voz Peguei isso Tá vindo Tá vindo Já não é fácil não Que rapariga Tu nem drogou lá Nem a... Nem a voz Se tu continuou Se é buceta Já não é fácil não Porra Cuidado Pegue o carro Pegue o carro Pegue o carro Polícia tá aqui atrás Tá aqui atrás de mim Tá aqui perto de mim Tá aqui perto de mim Tá aqui perto de mim Matei 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 Tchau 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 Tchau